Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas maquiagens reprovadas que eu comprei lá da 25 de março então eu vou mostrar pra vocês as maquiagens, por que que eu não gostei, por que que não se deu bem comigo então eu espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito, muito like e bora lá assistir eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra vocês me seguirem, é recente, eu criei recentemente porque eu só tinha o Instagram da loja, mas agora eu criei o Instagram pessoal meu e eu vou postar bastante dicas pra vocês de maquiagens, vou contar um pouquinho sobre a minha vida por lá, enfim e bora lá começar, bom, eu vou começar com uma base, essa aqui da Fenza, é dessa linha aqui, UNA tá escrito Fenza Makeup Base Líquida UNA e gente, além dessa cor tá muito clara pra mim, ela não se deu com a minha pele eu vou tentar passar aqui no meu rosto pra mostrar pra vocês, mas fica muito feio, qualquer coisa eu tiro primeiro que o aplicador dela, ó, olha como que é é assim, então é muito ruim, o produto vem aqui, eu não gostei, é que essa base ainda tá cheia mas quando tiver no finalzinho, não vai dar pra pegar produto nenhum cai pro lado, ó não gostei, primeiro da embalagem, segundo da cor que é muito clara pra mim e eu não consigo usar, porque quando a base é mais clara assim, a gente coloca um pozinho mais escuro ou mistura com outra base mais escurinha, mas essa aqui não deixa eu passar aqui na pele ó, o aplicador dela tem que tá passando assim, eu não gostei do jeito desse aplicador aqui, não é prático já melei meu cabelo vou espalhar com a minha esponjinha essa aqui também é lá da 25 de março da Sabrina Sato e eu gosto bastante ó, eu não sei se vocês estão percebendo mas eu tô passando a base, parece que ela não adere na pele eu não sei explicar pra vocês, parece que ela tem uma água, ó a minha pele só ficou cinza gente, eu não sei explicar pra vocês mas, ó fica muito feia no nariz, principalmente prontinho, pessoal eu já terminei de aplicar a base aqui na minha pele deixa eu pegar essa minha esponjinha de novo mas é assim, eu sei que quando você passa a base você vai espalhando com a esponjinha a esponjinha suga um pouco o produto mas parece que essa base, ela fica todinha na esponja e espalha só um pouco gente, ela é aguada eu não sei explicar o porquê que eu não gosto dela eu simplesmente não gosto já tentei misturar com outras bases com primer hidratante por baixo todas essas coisas não deu certo e ela não aceita segunda camada aqui no nariz, eu não sei se vocês conseguem ver mas, gente você passa assim, você até olha assim, ah, ela ficou bonitinha na pele daqui a pouco, daqui a meia hora ela tá toda horrorosa no rosto é muito feia eu vou passar um pó aqui pra selar essa base e aí eu já venho pra mostrar o resto dos produtos prontinho, já selei aqui a minha pele eu estou parecendo um fantasma sem batom então agora eu vou mostrar pra vocês os batons reprovados lá da 25 de março primeiro eu vou começar com esse batom aqui da Adversa sim, pra mim ele é um reprovado muita gente gosta lembrando que esse é um vídeo de opinião às vezes a base da Fenza não serviu pra mim esse batom não serviu pra mim mas serviu pra alguma de vocês então comentem aqui embaixo se algum desses produtos que eu tô falando vocês gostam ou funcionam pra vocês porque pra mim não funcionou enfim esse batom aqui da Adversa ele não é recente digamos que eu comprei ele há um ano atrás ele vem em uma caixinha e a Adversa já lançou novos batons com novas fórmulas provavelmente deve ter melhorado mas eu tô mostrando esses produtos aqui pra vocês porque nem toda loja lá na 25 de março que você compra maquiagem tem as maquiagens atualizadas então eu também vejo muitas lojas da 25 ainda vendendo essa base da Fenza esse batom da Adversa e alguns produtos que eu vou falar aqui pra vocês então é só pra vocês verem como fica em mim e pesquisarem mais sobre esses produtos antes de comprar porque ninguém quer gastar dinheiro à toa, né? e esse batom aqui da Adversa ele é lindo ele é um vermelho muito maravilhoso eu adoro batom vermelho deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, ó ele é um vermelho muito maravilhoso você passa, fica lindo porém você bebe alguma coisinha você come alguma coisinha ele sai inteirinho da sua boca e eu não gosto não sou aquela pessoa que fica retocando batom eu não gosto eu gosto de ficar com batom comer, beber e tudo mais e sair só o meio, sabe? se você quiser nem precisa retocar ou se você quiser não precisa retocar muita coisa eu prefiro batom assim então esse aqui foi um reprovado pra mim e outro batom também é esse aqui da Ricoste ele também é um vermelho e eu vou passar ele aqui pra vocês ele é a mesma coisa do batom da Adversa você passa, ele fica lindo e maravilhoso você come alguma coisa ele sai todinho da boca não fica nada e gente, eu não gosto de batom assim mas eu vou passar ele aqui pra vocês verem e ele tem uma textura é que o meu já tá acabando também eu uso pra gravar vídeo uso pra fazer foto mas não uso no dia a dia porque realmente eu não gosto e ele tem uma textura grossinha não sei explicar pra vocês enfim, eu vou passar ele aqui prontinho pessoal eu já passei ele aqui na câmera ele tá maravilhoso a cor dele é muito bonita mas eu não sei explicar pra vocês ele fica meio molhadinho daqui a pouco ele fica mate daqui a pouco ele sai todinho quando eu bebo alguma coisa eu como alguma coisa e ele diferente do batom da Adversa ele não é líquido ele é meio grossinho, sabe? acho que é por isso que ele sai rápido enfim também não é um batom que a Ricoste acabou de lançar eu sei que a Ricoste lançou outros batons com outras fórmulas e tudo mais mas eu não comprei nenhum porque eu tenho medo de novo de não prestar mas acho que eu vou comprar um batom novo da Adversa um da Ricoste pra comparar, né? o que mudou se melhorou e tudo mais mas eu ouvi falar que os novos batons da Ricoste estão bem melhores não estão como esse aqui porém ainda vende na 25 de março então é melhor vocês procurarem uma loja mais atualizada e até mesmo quando compra pela internet maquiagem sempre tem algum produtinho meio antiguinho de alguma marca e agora eu vou para o delineador que é esse aqui da Louis Ansi da linha Aqua eu confesso pra vocês que eu usava esse delineador eu só não vou passar no meu olho porque ele tá meio que falhando sabe? mas eu consegui fazer um traço aqui na minha mão ele aparenta ser bem pretinho e tudo mais mas não sei eu não gosto mais dele eu acho que ele sai muito rápido se você passa ele fica pretinho daqui a pouco ele tá aguado enfim é um delineador em caneta reprovado que eu não recomendo e agora eu vou mostrar máscara de cílios reprovada pra vocês e eu tenho três pra mostrar primeiro eu vou mostrar essa aqui que é da marca Queen eu já testei ela aqui em vídeo com vocês foi um vídeo de primeiras impressões e aí no vídeo eu falo que eu não sabia opinar sobre essa máscara que ela tava muito aguada eu não via muita diferença e aí eu ia deixar ela ia usando ia deixar ela secar um pouquinho pra ver como que ela se comportava e hoje eu venho aqui e volto pra vocês que a máscara tá do mesmo jeito muito aguada ó não sei se vocês conseguem ver mas ela tá extremamente aguada olha isso sai muito produto e gente quando você passa isso e cai dentro do olho arde mancha a maquiagem todinha então é uma maquiagem super ultra mega reprovada vou até passar ela aqui ó pra eu passar eu tenho que abrir e tirar um pouquinho de produto só que mesmo assim eu não gosto os cílios ficam extremamente molhados ela deixa até um volume bonito nos olhos ó com uma camadinha deu um efeito lindo né um volumão só que o problema é que ela quase não seca aí você tenta passar mais uma camadinha tem que ficar assim ó tirando o produto aí eu venho passo mais só que parece que ela nunca seca ela tá sempre molhada com esse aspecto molhado sabe e eu não gosto ela fica linda nos olhos eu tento usar mas não curto muito e ela fica assim ó com esse aspecto molhado talvez alguém se deu com essa máscara mas eu não gosto aqui embaixo eu nem me atrevo a passar porque se cai dentro do olho isso aqui arde demais outra máscara reprovada que também é da mesma marca da Queen essa pretinha aqui ó e o aplicador dela é extremamente estranho deixa eu mostrar pra vocês ele é um aplicador que tem bolinha na ponta gente eu não gostei desse rímel ele é na mesma vibe que aquele ali ó ele é muito aguado acho que vocês conseguem escutar o barulhinho ó ele é extremamente aguado pra passar eu tenho que ficar assim ó chega da agonia e eu não consigo usar por conta desse formatinho redondo dele me dá agonia olha isso um monte de produto aqui ó olha como ficou tudo molhado gente eu não consigo é muito produto os cílios não fica bonito eu tenho agonia olha fica tudo molhado gente eu não gosto já tentei usar essa máscara com outro pincelzinho um pincelzinho melhorzinho sem ser assim redondo mas não curti porque ela é muito aguada e eu não gosto de máscara assim ó esse aqui deu mais um voluminho e esse aqui ficou mais separadinho mas mesmo assim eu não sei se vocês conseguem ver na câmera mas ele fica com um aspecto molhado parece que nunca seca eu tenho agonia não gosto e outra máscara de cílios que vai dar uma polêmicasinha é essa aqui da Ruby Rose a Trópico eu não gosto dessa máscara eu já tentei usar várias vezes ela era bem aguadinha mas agora ela tá melhor nem se compara com essas da Queen que são extremamente aguadas porém eu passo no meu olho fica aguado e demora pra secar e eu faço a maquiagem aí a encosta aqui em cima faz uma lambança não gosto dessa máscara e às vezes eu não tô com sombra eu passo ela borra todinha a minha pálpebra tá vendo que eu passei essas máscaras mas não tem nada borrado essa não eu passo borra todinho não consegui me adaptar a essa máscara eu gosto muito de uma máscara da Ruby Rose se eu achar a foto eu vou deixar aqui pra vocês e aí ela é muito difícil de encontrar nas lojas e aí eu encontrei a máscara que eu gosto lá na 25 e encontrei essa mas eu falei ah eu vou testar uma máscara nova da Ruby Rose e aí comprei essa aqui mas eu confesso pra vocês que eu não gostei eu não deveria ter comprado não deveria ter trocado de máscara mas serve pela experiência né ela até dá um efeito bonito nos olhos mas ó já começou a borrar gente eu não gosto e pior que tem muita gente que gosta dessa máscara mas eu não consigo usar e não consigo passar ela direitinho sem borrar ó faz uma lambança enfim não gosto pra mim é uma máscara reprovada e agora vamos de iluminador que eu vou mostrar pra vocês esse duo de iluminador aqui da Louisance deixa eu passar a mão assim é um brilhinho bem sutil mas bem bonito porém quando você passa no rosto ele não fica brilhoso ele fica um eu não sei explicar fica um traço branco sabe rosa uma listra eu não sei explicar vou tentar passar aqui com um pincelzinho e eu não consegui me adaptar com esse iluminador ele não é um iluminador que eu acho bonito ele tem um tom assim de cintilância de brilhinho mas não é um dos meus iluminador favorito ó talvez seja o tom da minha pele pra mim ele deixa um rosto branco assim sabe enfim não gosto desse iluminador já vi gente também reclamando desse iluminador por conta disso ele não tem um brilho de iluminador o brilho dele é bem sutil apesar que eu nunca tentei usar ele como sombra não sei se funciona também mas a embalagem engana bastante ó porque pela embalagem a gente pensa que é um super brilho né enfim me iludi talvez eu vou usar como blush não sei mas como iluminador eu não gosto talvez pra quem tem uma pele mais clarinha e quer usar um iluminador menos cheguei menos pá talvez funcione mas pra mim não funcionou não gosto pra mim é um reprovado e o último produto reprovado que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse aqui da Dalla Makeup que ele é um corretor de subtom neutro eu vou mostrar pra vocês a corzinha dele ó é esverdeado e aí eu já contei aqui no canal que eu não consegui usar eles vocês até comentaram nos comentários que eu tava usando errado que eu tinha que usar de outra forma gente eu já tentei usar de N formas com várias bases e todas ficaram verde eu já coloquei pouquinho eu já coloquei muito e pra mim não resolveu deixa eu mostrar ele aqui pra vocês ó acho que dá pra ver ele é verde sabe e aí eu passo na base e a base fica verde meu rosto fica verde não fica bonito ele fala assim o pigmento neutro neutraliza o excesso de cor laranja da sua base e na verdade eu me enganei com esse produto eu achei que ele era um produto pra deixar a base mais clarinha ou deixar a base mais escurinha mas não é nada disso não funcionou em nenhuma das minhas bases eu já usei de várias formas todas ficam verdes talvez não seja pro meu tom eu não sei gente não sei o que falar desse produto mas pra mim é um produto reprovado então foi esse o vídeo pessoal lembrando que esse foi um vídeo de opinião minha que eu achei que esses produtos são produtos reprovados me contem aqui nos comentários se você já usou algum desses produtos se pra você também foi um produto reprovado ou se pra você deu super certo mas infelizmente pra mim nenhum desses produtos deram certo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam no canal deixem muito muito like um big beijo e até o próximo tchau 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 Obrigado.